Numa tarde tranquila, um crime no parque itinerante. E esse crime ocorre dentro do trem fantasma. O caso do Luna Park. Essa é a nova aventura de Julia Kendall, ainda jovem. Bem-vindos! Este é o Resenha 154. Opa, galera! Beleza? Cássio Vitti na área! Bom, se você está conhecendo o nosso canal através desse vídeo aqui, eu quero te pedir uma coisa. Já deixa o seu like agora e assiste o vídeo até o finalzinho. Se chegar lá na frente, você se arrepender, você achar que o meu trabalho aqui não vale a pena, você tira o like, tá bom? Sejam todos aí muito, muito bem-vindos mesmo. No programa de hoje a gente vai conversar sobre essa edição aqui. Olha que edição bacana. A Graphic Novel nº 2 da Julia Kendall. Uma personagem assim fantástica. Quem acompanha o canal aqui sabe como eu sou apaixonado por essa personagem aqui. E essa edição tá muito bacana, hein? Antes da gente falar sobre a edição, eu só quero fazer aí três lembretezinhos rapidinhos pra vocês. O primeiro é a nossa parceria com a Amazon. Eu preciso muito, muito mesmo que vocês me ajudem. Se você for fazer qualquer compra, as edições que eu mostro aqui, que eu deixo aqui a mostra no cenário, que eu comento, que eu deixo de dica pra vocês, eu sempre deixo um link aqui no campo de descrição do vídeo. Eu deixo ali um link geral do canal. Nesse link você pode entrar, comprar de um chiclete até um Playstation 5, que você vai estar ajudando muito, muito o canal. E eu deixo também alguns links aí com dicas de HQs e tal. Poxa, me ajuda aí. Olha, já faz muitos dias que a gente não tem movimentação nos links. Eu tô preocupado em perder a parceria que eu tenho lá na Amazon pela falta aí de utilização e rotatividade dos links. Tá bom? Se quem puder me ajudar, me ajuda aí. O preço do produto não atere em nada pra você. Nada mesmo. e você acaba ajudando bastante o canal. Tá bom? E tem outras duas formas. Você pode fazer pra mim um superchat sempre na estreia do programa. Todos os meus programas eu faço em forma de estreia e fico aqui no chat conversando com vocês, trocando uma ideia. E nesse momento você pode fazer um superchat pra mim com uma contribuição. no caso desse vídeo aqui, o resenha, sempre aos domingos, às duas da tarde. Agora, se você assistir qualquer outro vídeo ou esse mesmo, depois da estreia, você pode me ajudar com o valeu. Aqui embaixo, do lado do like e do dislike, tem um botão com um coração e um símbolo de cifrão. É o valeu. Você clica ali. O YouTube vai abrir um pop-up pra você deixar um comentário e escolher um valor ali pra você fazer uma contribuição pro canal. O seu comentário fica com destaque diferente ali, de acordo com o valor que você contribuiu. E eu vou responder o seu comentário e, além disso, fixar na parte de cima do campo de comentários. Tá bom? Bom, galera, com relação ainda à Amazon, ó, eu deixei aqui do lado essa edição aqui linda, linda, linda do Monstro do Pântano. Eu já fiz aqui o unboxing e o overview dessa edição. A edição está linda. Linda, linda, linda mesmo. O preço é um pouco salgado, mas está em promoção na Amazon. Está com 20% de desconto. Quem tem oportunidade e quiser pegar essa edição aqui, não pode perder. Vou deixar o link, ó, aqui na descrição também. É uma edição, assim, mega luxuosa. Tá bom? Depois que terminar esse vídeo, assiste o vídeo do Monstro do Pântano dessa edição aqui, que vocês vão ver que edição lindíssima. Jóia? Bom, vamos lá. Já enrolei demais. A gente precisa conversar aqui sobre Júlia. Olha só, que edição bacana. Essa edição aqui traz a história do caso do Luna Park. Olha que capa bonita. Olha só, a lombada. A última capa. Uma edição, assim, muito, muito caprichada mesmo. Esse é o segundo volume de graphic novel. Eu tenho aqui, e já fiz também a resenha do primeiro volume, o caso do criminólogo assassino. Olha também, vou deixar lá no final do vídeo o linkzinho para vocês assistirem. Esse aqui, quem não viu ainda. tá bom? A edição, galera, ó, capa dura, muito bacana, bem luxuosa mesmo. Temos aqui, ó, a guarda, toda branca. Aqui, eu acho que a guarda podia ter uma ilustração, alguma coisa assim, ficaria mais bacana, né? Aqui, olha só, a apresentação da edição, que segue aí sempre um padrão, né? expediente da edição, e aqui sempre traz um texto aí do Júlio Schneider muito bacana, muito bacana mesmo, dando um contexto geral e tal. É um texto muito bom, são, acho que, quatro páginas, exatamente, quatro páginas de matéria, muito legal. Isso aqui também eu acho bem bacana, teve na edição passada, e aqui é mantido, ó, tá vendo essa fita aqui nas laterais, né? Como se fossem aquelas fitas de cenas de crime, né? Que a gente vê bastante em filmes e tal, muito bacana. A edição é toda em papel colchê, muito bom, boa gramatura, né? Muito boa mesmo. e a edição tem 140 páginas, sem contar as capas, ponto positivo aí pra Editora Mitos, a gente tem 140 páginas de miolo, tá bom? A capa não conta. E lá no finalzinho, depois que a história termina, a gente tem a Jovem Júlia em dez capas, vou comentar isso aqui com vocês, e nós temos os atores principais que são aqui os personagens principais aí, não da história, tá? Porque tem personagens aqui que nem participam da história, mas personagens principais da saga aí, da Júlia, né? Da vida da Júlia. Essa matéria aqui, a Jovem Júlia em dez capas, é muito bacana, e me fez entender do que se trata essas graphic novels. Porque assim, eu li bastante Júlia lá, quando começou a ser publicada no Brasil, na época ainda se chamava Júlia, o nome do gibi, Depois é que mudou para J. Kendall, Aventuras de uma Criminóloga, e mais recentemente virou Júlia Kendall em formato italiano. Eu estou fazendo essa coleção nova, relendo tudo que eu já tinha lido lá atrás em formato italiano, né? Só que assim, eu parei de ler uma época, não li todas as edições, não acompanhava, e através dessa matéria aqui, eu descobri que essa série que vem sendo publicada agora em graphic novels, né? Nessa edição e nessa anterior aqui, fazem parte aí de uma coleção específica anual da Júlia lá na Itália, e que aqui no Brasil ela vinha sendo publicada num título chamado, deixa eu achar aqui, J. Kendall, As Aventuras de uma Criminóloga Especial. Essas aventuras trazem exclusivamente histórias da Júlia quando jovem, ainda na época de estudos e tal. Essa aqui, eu já tinha, obviamente, percebido que a personagem era mais nova, se passava ali na época em que ela estava estudando, tinha até um, 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 eu ia dizer um relacionamento, mas não é bem isso, né? Ela é apaixonada pelo professor aqui, e o professor um cara muito correto, né? E não deixa misturar as coisas e tal. Eu tinha percebido isso, tinha achado legal, uma história da juventude e da Júlia e tal, e nessa segunda edição eu li primeiro a história e vi que, assim, era a Júlia jovem, era a Júlia na época da faculdade e tinha aqui o mesmo professor lá e continuando aquela, essa história do, do romance platônico da Júlia por ele, enfim, né? E lendo a matéria aqui, eu descobri que, na verdade, é uma, uma edição especial que sai na Itália anualmente, pelo que eu entendi, e que todas as histórias anteriores a essa foram publicadas aqui no Brasil ou nessas, é, edições especiais, sempre em formatinho, tá bom? Era formatinho, papel jornal, sempre nessas edições especiais ou em edições dentro da série normal da Júlia, em edições duplas, eles colocavam uma história da Júlia adulta e uma história da Júlia jovem. Então isso eu achei muito bacana, muito bacana mesmo, vou até ver se eu consigo encontrar essas edições aqui em algum sebo, alguma coisa, ou fica aqui o meu pedido aí pra editora Mitos, que tal, hein? Trazer aí um encadernado no mesmo formato ali do As Grandes Aventuras de Tex ou alguma coisa assim, dessas histórias da Júlia, hein? Seria bacana, né? Bom, galera, vamos lá, vou comentar um pouco com vocês aí sobre a história que a gente tem aqui nessa edição. É uma história muito bacana, eu particularmente adorei mais uma vez, né? Eu gosto muito das histórias da Júlia, são histórias muito bem escritas e como são histórias de criminologia, né? Ela é uma criminóloga, ela tenta desvendar ali os assassinatos que ocorrem que ocorrem assim, e o texto é incrível, né? O roteiro é incrível, o roteiro ele vai te envolvendo, vai te dando pistas falsas no meio de pistas verdadeiras e você tem que ir montando. Confesso que, talvez até por ingenuidade minha, mas em alguns momentos aqui eu cheguei a achar que o assassino era um, era outro, que o motivo era esse, o motivo era aquele, porque o roteiro ele vai te levando mas ao mesmo tempo ele vai deixando pequenas pistas que depois você fala lá na frente você fala putz, mas tinha isso aqui e eu passei desapercebido na história é muito bacana inclusive é uma leitura ideal pra se ler mais de uma vez eu, é que a minha pilha de leitura tá enorme mas me deu muita vontade de reler esse aqui pra ver se eu pego alguma outra coisa aí que eu deixei passar na primeira vez. O enredo da história aqui é muito bacana a cidade onde a Júlia mora com a irmã e tal é uma cidade pequena na época em que se passa ali a cidade é pequena e todo final de ano chega na cidade um parque itinerante o Luna Park aqui do título o interessante desse parque é que ele assim ele não tem um dono é como se fosse uma cooperativa são famílias que tem as suas atrações então tem a família que tem o carrossel tem a família que tem o trem fantasma tem a família que tem a roda gigante o tiro ao alvo essas famílias se uniram e elas saem de forma cigana vivem na estrada e vão parando nas cidades montam ali o seu parque passam um período de tempo ali e saem vão pra outra cidade é um parque itinerante e esse formato que eles montaram acontece que tem famílias ali de descendências diferentes tem húngaros tem norte-americanos índios que são de descendência índia enfim são famílias diferentes e ele sempre tem uma pessoa que é considerado ali o líder normalmente o mais velho o membro mais velho ali da comunidade é o cara que dita as regras ali e é o cara que dá a palavra final em qualquer decisão qualquer situação e o city esse parque ele sempre vai na cidade onde a Júlia mora no final do ano chega ali mês de dezembro o circo está o circo o parque está sempre chegando na cidade montando ali tal só que a cada ano que passa os cidadãos estão querendo que o parque não vá mais porque eles ocupam uma área ali em que eles querem preservar eles não querem que aquela área seja destruída enfim tem outros que querem que ali seja construído um grande estacionamento enfim tem alguns conflitos ali e o circo ele é recebido o parque é recebido ali de forma hostil pelos moradores ali da da cidade mas enfim o parque é montado e no dia de estreia ali a Júlia pega a irmã dela um grupo de crianças e vão para o parque para se divertir levar as crianças se divertir e tal e aí acontece um crime dentro do parque a hora que a Júlia vai entrar ali num dos brinquedos numa das atrações com algumas crianças que é o trem fantasma o carrinho que sai para elas entrarem tem um corpo tem um homem morto no carrinho e aí é que começa a história é uma história assim muito muito bacana aparentemente o crime ocorreu dentro do do trem fantasma e a partir desse momento a polícia é chamada e tal e começa toda a investigação da polícia o professor da Júlia ele ajuda a polícia ele tem essa função também além de professor ele ajuda ele é consultor ali da polícia para desvendar esses casos desenvolver o perfil psicológico do assassino enfim e a Júlia como é aluna dele e a aluna mais como é que eu posso dizer exemplar que ele tem a mais inteligente ela vai acompanhando e vai junto com ele ali tentando resolver tentando descobrir o que aconteceu quem foi o culpado do assassinato até que nós temos duas linhas de investigação a oficial da polícia e a investigação da Júlia que normalmente é a mais correta e chega na conclusão do assassinato olha uma história muito bacana tenho certeza certeza se você curte história de criminologia que você tem que desvendar tem que acompanhar tentar descobrir junto com a personagem que está acontecendo é fantástica vocês vão adorar como eu particularmente gostei muito muito mesmo vamos fazer o seguinte vamos dar aquela folhada na edição para vocês verem o acabamento um pouco da arte do que a gente está falando nessa edição fantástica da Editora Muitos vamos lá Muitos 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 Então viu aí que edição bacana olha sensacional uma história muito bacana eu estou fã dessa série aqui da Júlia da Júlia mais jovem pretendo acompanhar aí todos os números na medida do possível né eu já falei que por hora assim pelos próximos 3, 4 meses aí a gente não vai ter vídeo de unboxing no canal pelo menos unboxing de coisa que eu comprei porque eu vou ficar um período aí sem comprar quadrinhos mas eu tenho uma pilha de leitura gigante que vai dar pra abastecer aqui muitos resenhas até mais pra frente aí tá bom olha só vou deixar o link dessa edição aqui dessa aqui e do Monstro do Pântano aqui no campo de descrição do vídeo eu acho que você pode dar uma entradinha ali dar uma olhada dar uma avaliada lembra aqui do que eu te contei no vídeo e se for na sua vontade aí se você resolver fazer a compra faz pelo nosso link aqui tá bom bom galera foi isso esse foi o nosso resenha aqui nesse domingo passamos aí alguns minutinhos juntos nesse domingo à tarde se você tá vendo o vídeo depois disso muito obrigado aí por você estar assistindo ao nosso vídeo mas eu quero fazer um agradecimento muito especial pra você que lá no comecinho do vídeo eu tinha te perguntado se você tava conhecendo o canal através desse vídeo aqui tinha te pedido o seu like pedido coloca o like aí e acompanha o vídeo até lá na frente poxa se você ficou até agora muito muito obrigado mesmo sou muito grato a você principalmente por você ter deixado o like aí olha muito obrigado pela força e isso me dá oportunidade de te pedir só mais uma coisinha um voto de confiança se inscreve no canal toca no sininho dá uma navegada pelas playlists do canal eu tenho vários programas diferentes aqui tenho certeza que um desses programas você vai curtir tá bom e quero agradecer também a todos os inscritos aí que vem me dando aquela força e nos vemos no nosso próximo vídeo não se inscreveu ainda tá perdendo tempo se inscreve aqui nesse botão aqui em cima e eu deixo também dicas de vídeos mais antigos do canal me ajuda aí assiste a esses vídeos deixa um like lá também sem mais delongas tchau